Música Muito boa noite. Muito boa noite. Mesmo o Sefer Torá, que nós sabemos que cada palavra dele tem algo para se aprender. Se a gente for mais preciso, cada letra dele tem algo para a gente aprender. Mas ainda não está muito preciso. Cada vírgula a mais, mesmo que na Torá não tenha vírgula, tenha os pontos musicais. Mesmo disso, a gente aprende alachot e aprende coisas importantes. Então, quando a Torá repete algum assunto, é algo de a gente ficar assim, uau! Porque se a gente aprende algo de uma vírgula, se a gente aprende algo de uma letra a mais, óbvio que um assunto que se repete algumas vezes com algumas palavras e sentenças, isso merece, óbvio, que uma atenção a mais, que achamos que ia passar alguma coisa importante para a gente. Qual o assunto que se repete muitas vezes no Sefer Torá? Eu acho que ficou não fácil, mas muito fácil. O assunto é... Rufem os tambores. Vamos lá, acompanhem comigo. A gente faz Kiddush, sexta-feira à noite, Zecher Lietziat Mitzrayim. Correto. Tefilim, que nós colocamos homens, mão e cabeça, duas mitzvotas distintas, Zecher Lietziat Mitzrayim. Lembrança da saída do Egito. Sukkot, Zecher Lietziat Mitzrayim. A lembrança da saída do Egito. Matzah, Zecher Lietziat Mitzrayim. Ou seja, inúmeras vezes durante o ano, em festas ou diariamente, a gente faz muitas mitzvotas Zecher Lietziat Mitzrayim. Purim é Zecher. Não, Purim não. Está pegadinha. Purim não é porque veio depois da saída do Egito. Mas muitas das mitzvot, inúmeras, são Zecher Lietziat Mitzrayim em lembrança à saída do Egito. Na dúvida, é só colocar Zecher Lietziat Mitzrayim. A Torá repete esse conceito mais de 50 vezes diferentes em momentos diferentes. A pergunta, meus queridos, é por quê? Então, óbvio que nossos sábios falam para a gente, porque o conceito da saída do Egito, Yetziat Mitzrayim, é algo tão fundamental na emuná do yéudi. Na fé, é espinha dorsal. E um yéudi, sem emuná, podia valer muito mais se tivesse emuná. E emuná, confiança em Akadosh Barucho, é algo importantíssimo demais. E para isso, Yetziat Mitzrayim é uma peça nesse quebra-cabeça chamado emuná, indispensável. A Torá conta para a gente que na saída do Egito, já que aparece tantas vezes, e a gente vai mencionar um ponto aqui que permeia para o ano inteiro, a Torá conta para a gente que a libertação, depois de 210 anos de escravidão, a Torá conta para a gente quatro linguagens de salvação, que talvez a gente já tenha escutado, mas queria abordar com vocês algo novo. Acreditem se quiser. A Torá fala para a gente que a Shem falou para a gente, na saída do Egito, em momentos diferentes, o seguinte. Hotse-ti, eu vou tirar vocês do Egito. Depois a Shem falou, Hitzalti, eu vou salvar vocês do Egito. Depois a Shem falou, Ve-ga-alti, eu vou redimir vocês do Egito. E por último a Shem falou, Velak-arti, eu vou pegar vocês do Egito. A pergunta é que a palavra Hotse-ti, Hitzalti, Ga-alti e Lak-arti são quatro sinônimos de freedom, liberdade. E a pergunta é, meus queridos, por que a Shem chamou o mesmo ato de quatro formas diferentes? A gente sabe que isso é chamado em hebraico Dalet Le-shonot Ge-olah, há quatro linguagens diferentes da nossa salvação do Egito. Inclusive, além que curioso, entre parênteses, a gente sabe que na festa de Pessah, mesmo que hoje o assunto não é só sobre Pessah, é o ano inteiro, mas na festa de Pessah, a gente toma quatro copos de vinho em referência a essas quatro linguagens da salvação. Por isso que a gente toma quatro copos de vinho. Isso, quem diz pra gente é o Talmud Yerushalmi, curiosidade, importante saber isso. Porém, o Talmud Bavli fala pra gente, não, que a razão que a gente toma quatro copos de vinho não tem nada a ver com essas quatro linguagens de salvação, mas sim pelo fato que cada um dos quatro copos de vinho se refere a um estágio da Agadá com mitzvah diferentes, e cada mitzvah requere por si só um destaque, um copo de vinho ou suco de uva diferente. O primeiro copo é o Kidush, o segundo copo vem a Agadá de Pessah, o terceiro o Birkata Amazônia e por último o Halel. Assim diz o Talmud Bavli. Mas voltando, a pergunta é se teve um ato só de salvar o povo. O povo saiu uma vez do Egito, não saiu quatro vezes. Porque a Torá fala pra gente de quatro formas diferentes, eu vou te salvar do Egito, eu vou te tirar do Egito, eu vou te redimir do Egito, vou... Habibi, é que nem a pessoa entra no táxi, ele sai do táxi e pergunta quanto deu. O taxista fala, olha, o senhor pode pagar ou 12 reais ou uma dúzia de reais. É a mesma coisa. Ou seis vezes dois. Podia falar quatro lexonó de pagamento, mas me permitam, aparentemente, óbvio que não é assim, é supérfluo, é banal, e a Torá não fala nada que tem supérfluo. Então, o que a gente aprende daqui? E o que isso tem a ver com a gente? Meus queridos, o Rav de Dvinsk tem um livro chamado Meshach Chochmah. Ele fala uma explicação nada mais, nada menos do que Power, magnífica, bárbara, comprovem comigo, sobre o porquê de Hashem escrever a mesma ideia com quatro linguagens diferentes, que tem a ver com o Egito, com a Torá e conosco hoje em dia, eu acho. Vamos lá. Vamos mergulhar em um por vez e aprender algo Power. Cada linguagem de salvação, ela se refere a uma dimensão diferente da saída da escravidão para a liberdade. A gente perguntou por que quatro linguagens para o mesmo ato. O ato de ser livre, a palavra escravidão para a liberdade, carrega dentro de si quatro camadas diferentes, vou chamar assim, quatro dimensões diferentes. Por isso foi necessário ter quatro linguagens de salvação, porque a salvação de andar de um lugar para o outro parecia ser uma, sair do Egito para o deserto, para a terra de Israel. Mas lá aconteceu quatro cortes de correntes de escravidão diferentes. E quais são, e o que a gente aprende com isso? Cada um dos pontos merece uma atenção importante, acompanhem comigo. A gente sabe que, vamos começar pelo mais fácil, quando os Yeudim saíram do Egito, eles foram salvos, dizem nossos sábios, tem um pouco de discussão sobre isso, mas o Mestre Rokumar usa uma das linguagens, tem algumas versões muito parecidas, no Midrash e na Merhiltah, sobre qual mérito a gente saiu do Egito. Então, a Merhiltah, que é um tipo de Midrash, conta para a gente o seguinte, a gente teve quatro vitaminas que ajudaram com que Hashem tirasse a gente do Egito. Uma, que os Yeudim mantiveram seus nomes, não copiaram o nome dos egípcios. Dois, que eles se cuidaram muito de não falar mal um dos outros, no português ou no hebraico, Lashonara. A terceira vitamina que eles tiveram, que Hashem gostou muito, é que eles falaram Lashonako, eles mantiveram o dialeto hebraico dentro do Egito, entre si, um Yeudim com o outro. E por último, o quarto, a quarta vitamina que eles tiveram, que apesar que o Egito era um lugar sexualmente muito imoral, o povo Yeudim foi muito firme quando se referia à moralidade sexual. Quatro pontos, mantiveram os nomes repetindo, não falar Lashonara um dos outros, terceiro ponto, não mudar o dialeto, e quarto, mantiveram-se íntegros no que se diz no contexto de sexualidade. E agora, vamos lá. Pessoal, quando um homem, uma mulher, um povo sai da escravidão para a liberdade, óbvio que o primeiro elemento, a primeira dimensão de liberdade, meus queridos, qual que é? A liberdade física. Acompanhem comigo. Liberdade física, essa é a mais óbvia. A gente sai do trabalho para a liberdade. Agora, qual que é a vitamina daquelas quatro que está relacionada com a liberdade física? Diz o Mestre Chukumá para a gente, e o Lashonara? O fato de não falar Lashonara quer dizer que nós nos damos bem. Quando a gente gosta muito de alguém, a gente nem consegue falar mal dele. Uma vez que o povo se manteve unido, porque quando eu não falo mal do outro, é porque eu gosto muito dele. Quando a gente está junto, não é sobre isso, Chukum, isso é óbvio, quando a gente está junto, ninguém consegue contra a gente. A primeira liberdade é a liberdade física, e a vitamina que empurrou ela foi uma daquelas quatro que a gente trouxe, mas precisamente o fato dos Eudim não falarem mal um dos outros durante os 210 anos de estadia do Egito. Quando nós somos indivisíveis, um povo só forte, ninguém consegue contra a gente. Por isso que a gente foi salvo fisicamente. Agora, eu fiquei pensando o seguinte, hoje em dia a gente saiu da escravidão, a primeira dimensão é física, da escravidão para a liberdade. Agora acompanhem comigo. Fiquei pensando hoje em dia, o que isso tem a ver com a gente? A história já passou, mas a Torá não é uma enciclopédia, também é um livro que a gente vai saber a nossa história, mas o que isso tem a ver comigo, conosco hoje, amanhã e agora? Agora, nós hoje em dia não temos mais escravidão no mundo, é muito raro o conceito de escravidão. Já teve no mundo, mas hoje é uma coisa muito rara. É coisa de história do Brasil e do mundo, de prova para quem vai fazer vestibular, talvez, mas e para a gente? Queria olhar junto com vocês o seguinte, pelo fato de sempre trabalhar com jovens, eu tenho esse privilégio, e eu fico sempre pensando comigo mesmo algo que eu acredito muito. igual que um médico, ele precisa ir em seminários, o médico precisa estudar, mesmo que ele já fez faculdade, residência e terminou, dependente da especialização, ele para, viaja, estuda, vê o que tem de novo no mundo. Uma pessoa, quando ele é professor de Torá, ou quando ele é um Rav, também a pessoa precisa estar lidando com as pessoas, as pessoas mudam e o mundo muda, a Torá não muda, mas as pessoas mudam, então a gente precisa saber agora o que mudou no mundo e como atingir as pessoas de acordo com a verdade única da Torá. Sendo assim, o que o mundo nos diz sobre liberdade e escravidão física hoje em dia? É o seguinte, a gente sabe que o mundo tem muita churma, muita sabedoria para nos ensinar, a gente pode aprender, a Torá faz questão que a gente aprenda de tudo e de todos, o que a gente pode aprender. Meus queridos, se a gente for olhar para o mundo hoje, para psicólogos, psiquiatras, para pesquisas, e olhar na rua, a gente vê que o índice de estresse hoje ele é muito acentuado, muito elevado, e a pergunta é por quê? A resposta é óbvia para qualquer pessoa, não precisa ser um grande estudioso para saber isso, é, hoje em dia a gente tem uma cobrança muito elevada, a nível de contas a pagar, a nível de estudo, na Zestivot tem que ser sempre o melhor aluno, no business, se a pessoa não for muito bom em destaque, ele talvez é mandado embora, então a pessoa está sempre se cobrando demais. E, obviamente, que também tem um ponto que ajuda o estresse a subir, é algo chamado ansiedade. A pessoa quer saber das coisas quase, pensem junto comigo isso na verdade, antes delas acontecerem. Porque uma vez que alguém já descobriu que ele ou ela ficou noivo, ele ou ela fez tal coisa no business ou deixou de fazer, não tem mais graça. O legal é descobrir antes do noivo que ele ficou noivo. Saiu uma foto que ele estava, já sei que ele ficou noivo, não me conta porque eu já sei. Hoje em dia é até difícil ter assunto para conversar, porque todo mundo já sabe de tudo. Então, olha que interessante. As pessoas, muitas vezes, elas negligenciam, negam. Pessoal, olhem quanto isso é verdade. O sono, o lazer, o esporte físico. Fez questão de pensar nesses exemplos e passar isso para vocês. E passar isso para vocês. Pulam refeições, né, para poder trabalhar mais, para poder, às vezes, até estudar mais, Torá. Ou, queridos, mesmo quando a gente come, por favor, escutem cada exemplo e levem em consideração, mesmo quando a gente come, nós comemos, é só para, me permitam o português vulgar, descer goela abaixo. A pessoa come com o celular na frente dele. A pessoa come de pé. Tomar café de pé. Come enquanto estuda. Óbvio que tal mutorá, que é negra do colá, a minha missão mais importante do mundo é tal mutorá. No question. Mas, curtir a comida faz parte. Ninguém falou que a pessoa precisa almoçar em uma hora e meia, nem tomar café em uma hora e meia. Mas, comer, aqueles minutos que a pessoa está comendo, aproveitar da comida faz parte. Rahamim contam para a gente que a Shem podia ter dado um tipo de alimento para todo mundo. Ele deu alimentos diferentes, com sabores diferentes, cores diferentes, para que a gente pudesse aproveitar. Liberdade física é poder curtir o momento. Não achar que eu sou tzadik porque eu estou sempre ocupado. Não achar que eu sou bom porque eu estou sempre trabalhando. Estou sempre em reunião. Pessoa que de vez em quando está no trabalho, olha para a janela, relaxa um pouquinho, respira fundo, toma um copo d'água, anda. Essa pessoa vai trabalhar melhor. Porque se eu estou melhor, e o trabalho melhor, um vai junto com o outro. Quando se fala de liberdade física, não é só soltar as algemas. Será que nós somos livres de verdade, pessoal? Será que a gente, sem querer, não acabou ficando ansioso demais, estressado demais, onde, uau, já almoçei em três minutos, peraí, eu já preciso olhar qual o meu próximo task para fazer. O task vai esperar. Senta, dez minutos para almoçar, curte almoço. tem um amigo do lado, conversa com ele, deixa o celular desligado, curte a comida, mastiga ela. Pessoal, tentem uma vez fazer isso, contem quantas vezes nós, estou falando comigo mesmo, mastigamos a comida. Olha, a gente tem muitos benefícios materiais no mundo. uma vez eu vi um colega que comprou um carro usado, e esse exemplo vale para muita coisa, acho que é uma grande lição. De repente, um tempo depois, ele vendeu aquele carro. Ele pergunta, é, mas por que mal comprou? Poucos meses depois já vendeu? Ele falou o seguinte, olha, comprou o carro usado mais uma vez, ele falou, olha, eu comprei o carro para me servir. O carro estava usado, e as condições não estavam tão boas quanto eu imaginava, por que o seguinte, o que aconteceu? Ele acabou, em vez de o carro me servir, de tanto eu precisar consertar o carro, eu acabei servindo o carro. Pessoal, essa frase me marcou, e eu espero que marque vocês para o bem. Tudo que a Shem deu para a gente é para que nos sirva. No momento que nós viramos escravos daquilo, e não livres, que é o tópico de agora, aquele objeto, aquele bem, aquele valor, o que for, deixa de me servir, e eu virei escravo. É uma coisa para a gente pensar, pode ser carro, pode ser celular, pode ser algum hobby, qualquer coisa. O hobby tem que ser para curtir, não para virar eu escravo daquilo. É muito interessante lembrar que nós somos livres desde a saída do Egito. A primeira camada é a física. A gente mesmo no estudo de Torá, é muito interessante isso. A pessoa está estudando uma Gumará, ou uma Mishná, o que for, e qualquer coisa é maravilhoso, e tudo é maravilhoso no estudo de Torá. e a pessoa, olha que interessante, ele estuda com a vontade, isso é bárbaro, terminar, não parar no meio, isso é impactante, muito bonito. Porém, se a pessoa só estuda pensando em quando eu vou terminar, eu não sei se é isso que a Shem quer. A Shem quer que a gente termina, mas a Shem não quer que a gente curte cada linha de Gumará. A Shem quer que a gente curte cada palavra. Porque isso é liberdade, é curtir o agora. Não é sempre pensar, olha, quanto falta para mim terminar, quanto falta para mim fazer. Peraí, quando terminar, vai fazer o quê? Mas dá outra. Curte agora. Cada palavra é uma colher de chocolate do que a pessoa gosta. Tem que pensar assim. Olha que interessante. Sabe que Organização Mundial de Saúde, se a gente for procurar um pouquinho, quem gosta de estudar, sabe quando a gente vai pegar uma receita, alguma coisa para entregar para o seguro, para receber reembolso, ou alguma outra prescrição, vem escrito CID. C e D. Aquela sigla de o que foi feito naquele procedimento, naquela consulta. Existe, hoje em dia, meus queridos, um CID, número 11, depois procurem no Rav Google, chamado Burn Out. A pessoa está queimada. tem a ver com estresse. O mundo agora entende que isso é um tipo de doença. Não era e virou algo que entrou dentro da nomenclatura de doenças. Algo novo. Pessoa está Burn Out quer dizer eu estou acabado em português. A gente precisa ter alguns recreios. Na escola tem sinal de recreio. nós como seres humanos a gente também precisa ter alguns recreios. Uma das coisas que mostra a nossa liberdade é poder fazer exercício físico. Eu sei que vocês não esperariam isso no senhor, mas acho que é muito importante falar isso porque isso faz parte do ser humano estar bem e quem está bem faz tudo bem e quem não está bem não consegue fazer nada bem. Ginástica é um ótimo remédio. Exercício físico, isso mesmo. Depois que a gente se acostumar é uma coisa maravilhosa. Na verdade depende um pouco da frame of mind. Alguns precisam de um estímulo de um amigo outros de um professor. Cada um do jeito que é mais fácil para ele mais gostoso para ele em casa, na academia, no prédio, onde for. Mas precisa, pessoal. O corpo foi feito para ser exercitado e não parado. Isso é liberdade. Liberdade é poder correr é poder exercitar cada um do jeito que gosta. Um é natação o outro é ginástica o outro é artes marciais mas alguma coisa todo mundo precisa fazer. O Rambam inclusive escreve que é importante que a pessoa exercite já mil anos atrás. É, mas a gente precisa estar saudável para poder exercitar porque olha que interessante contar algo curioso para ouvir isso. Outro dia estava conversando com um jovem estava explicando para ele qual é a importância de fazer exercício precisa fazer exercício Habibi. e aí ele falou porque eu falei olha cientificamente falando muito simples na vista porque se fica bem mas cientificamente falando porque está escrito quando a pessoa faz ginástica comprovado o cérebro libera substâncias como por exemplo a serotonina e isso faz a pessoa ficar muito saudável é um sentimento maravilhoso é um sentimento que se equipara a algo desagradável álcool drogas mas é de um jeito saudável gostoso a pessoa volta da ginástica a pessoa volta outra pessoa toma um banho ele parece um leão está pronto para ter um dia completamente diferente e ensolarado independente do clima estava falando para aquele jovem estava tudo confiante que ia convencer ele aquele jovem falou o seguinte olha Rabino vou contar para vocês ele falou o seguinte olha por que eu vou exercitar uma hora para ter esse sentimento se com cinco minutos virando algum copo de algum álcool de qualquer coisa alcoólica eu posso ter o mesmo sentimento bom sempre tem o bom e o caminho do outro lado mas eu queria provar para vocês hoje que o primeiro ponto da liberdade do nosso povo na saída do Egito é liberdade física liberdade física meus queridos é o que? é a pessoa poder e precisa parar respirar curtir o caminho daqui para o escritório não está sempre respondendo o e-mail no carro curte põe uma música clássica uma música que você gosta curte o caminho curte a paisagem já foi tantas vezes para o escritório para o trabalho e voltou se alguém perguntar para a gente tem árvores no caminho talvez a gente nem saiba a gente nunca nem prestou atenção talvez tenha lugares bonitos curte o caminho a Shem quer isso da gente a segunda liberdade por isso tem quatro linguagens de salvação a segunda dimensão óbvio que é a salvação espiritual que o povo teve no Egito de não ficar assimilado ao Egito porque eles podiam sair como pessoas mas deixarem de ser um povo eles chegaram como diz o comentarista de futebol na trave a gente sabe que tem 50 níveis de santidade e 50 níveis de contrário de santidade os eudim se chegassem ao nível 50 já não podiam mais ser redimidos os eudim chegaram durante a estadia deles do Egito no nível 49 quase na trave chegaram lá o que que fez com que a gente não chegasse nos 50 a gente falou a gente falou que o povo teve quatro vitaminas a segunda vitamina que combateu a liberdade espiritual que gerou a liberdade espiritual e é óbvio que ela está linkada foi o fato do povo se cuidar sexualmente que é algo espiritual as pessoas fizeram isso só porque a Shem mandou o povo foi digno sexualmente falando por isso que a Shem deu a vitamina de proteger eles que se não chegassem no nível 50 de impureza agora olhem que interessante meus queridos o que quer dizer liberdade espiritual a cultura egípcia ou onde a gente mora tanto faz é muito forte hoje em dia no question tirar os Eudim de lá do Egito e também tirar a cultura egípcia e deixar ela no Egito se não removê-la junto com os Eudim isso foi muito difícil essa foi a segunda linguagem de salvação de Geolá que a gente foi libertado mesmo porque sair do Egito e continuar com o Egito dentro da gente ajuda mas não tanto e a Shem não queria isso da gente a gente está acostumado que assimilação é quando um Eudim casa com alguém fora do povo a gente procura tem órgãos que fizeram pesquisas maravilhosas um deles é P.E.W. um órgão americano que fez qual é o índice de assimilação eles veem quantos Eudim casaram fora do povo isso é verdade que é assimilação mas não é só isso o que é assimilação é quando a gente vive uma vida diferente da Torá diferente dos valores não porque a gente escorregou porque todo mundo acerta e erra isso é livre-arbítrio mas a pessoa se acostumou assim, assim é normal é o que a gente acha infelizmente muitas vezes então na verdade a gente acabou assimilando valores que são não o que a Shem quer ser gente hoje no mundo físico eu vou especificar um pouquinho mais aqui o meu refiro é ter likes para alguém ser gente no mundo ele precisa ter uns likes ele precisa ter um monte de joias quantos seguidores eu tenho quantas pessoas me curtem mil pessoas me curtem dez mil um milhão entre parênteses alguém me contou outro dia que dá para comprar seguidores pessoal olha onde a gente chegou a pessoa pode ir a gente pode comprar milhas hoje em dia para vender para usar desculpa para viajar não para vender a gente compra milhas ou vende milhas tem companhias que fazem isso para poder viajar hoje em dia dá para comprar seguidores olha onde a gente chegou porque eu preciso comprar seguidores porque senão eu não sou ninguém eu preciso ter tantos seguidores senão ninguém olha para o meu facebook meu charro sei lá o que for mas olha onde a gente chegou eu preciso do approval dos outros para ser alguém óbvio que tem gente que faz trabalho com isso é o business da loja da pessoa mas de novo o nível pessoal pessoa física isso é assimilação de verdade de valores tem blogueiros atletas youtubers a gente já pode tem lugares talvez que dá para aprender tem coisa para aprender pode ser mas pessoal que tipo de valores muitos dessas pessoas muitos deles não todos óbvio mas muitos deles ensinam para a gente quando a gente deixa uma criança na frente de um youtuber ensinando não sei que grande ele já tem né então o que a criança vai aprender vai falar igual vai agir igual quando a gente vê aquilo dez minutos uma hora horas meses semanas a pessoa acaba virando aquilo que virou o ídolo dele quem são os ídolos que nós deixamos nossos filhos filhas ou nós mesmos olhar sabem que tem pesquisas científicas que mostram comprovam algo muito curioso que a dependência que a dependência da tecnologia é exatamente igual dependência de drogas interessantíssimo isso é algo comprovado quando alguém e olha eles gastam milhões pessoas que fazem todos esses programas são pessoas muito inteligentes capazes e sábias e gastam muito dinheiro por exemplo quando alguém dá um like as pessoas recebem algum tipo de notificação por e-mail por mensagem de alguma forma agora cada vez que a gente recebe um like ou algum joia mais um seguidor a pessoa fica feliz e no cérebro isso gera algo chamado dopamina que é uma das substâncias que faz a pessoa ficar bem a pessoa fica viciada que ele precisa ter mais likes ele não consegue agora condicionou o cérebro dele que se ele não tiver os likes ele não fica feliz é difícil é um teste mas se a Shem mandou pra gente é porque a gente consegue esse é o nosso levo a Shem gosta da gente ele sabe olha eu dei a ferramenta a Shem falando pra que a gente possa conseguir usar a tecnologia é ok é necessário não tem a gente precisa dela pra viver acho que já é impossível viver sem ela aonde for talvez aonde for já é demais mas a gente precisa muito da tecnologia mas pessoal acompanhem comigo será que ela precisa acompanhar a gente no almoço olhem quando a gente vai almoçar em algum lugar jantar em algum lugar pode ser no escritório pode ser no restaurante a pessoa está almoçando sozinha é impossível não sei se é raro acho que é impossível encontrar alguém que está almoçando sozinho e não está olhando um vídeo a Bibi agora não é hora de dar vídeo curte curte a comida curte o ambiente você vai até o restaurante pra comer vai colhendo vídeo eu sei que é vergonhoso almoçar sozinho então a pessoa finge que ele está dentro do celular ok mas a gente precisa saber não está com o celular quando a gente não estiver acompanhado a gente também está acompanhado cada um está acompanhado consigo mesmo quando a pessoa vai almoçar vai jantar a pessoa precisa falar olha que nem o exemplo do carro que a gente mencionou anteriormente o celular vem pra me servir e não eu servir a tecnologia quando a pessoa vai dormir meia hora antes fala pro celular good night dá um beijinho nele que ele merece e coloca ele offline acabou agora eu mando no meu sono quando a pessoa estuda a Torá e que desafio pessoal isso é o décimo teste de Avraham acho que a gente passa todos os dias a pessoa está estudando está na sinagoga começou a me dar o celular não tocou o dia inteiro só recebeu mensagens ele toca uma vez por dia o pessoal começou começou a me dar começa a tocar e aí toca uma vez duas a gente fica preocupado e a cabeça entra dentro do celular e aí depois terminou a reza a gente olha o celular quem era zero trezentos propaganda de alguma futilidade e é difícil mesmo mas liberdade a segunda liberdade que nós tivemos é liberdade espiritual de poder ser quem nós somos terceira dimensão de liberdade que a gente teve na saída do Egito meus queridos que um escravo perde a primeira é física a segunda é assimilação que a gente mencionou a terceira liberdade que o escravo pode muito bem perder é chamado irrus os asquinasim chamam isso de irrus irrus é lineagem lembrar quem a gente é um escravo depois de duzentos e dez anos ele não zé ninguém a terceira a terceira vitamina que nós tivemos no Egito é que os iodim lo shinu et shemam não mudaram os nomes o que isso tem a ver com lineagem o fato é que os iodim mantiveram os nomes eles mantiveram uma tradição a gente não se perdeu a gente continua neto daquele avô bisneto daquele bisavô havia um elo essa é a terceira vitamina que deu a luz a terceira linguagem de liberdade meus queridos que é o irruso se iodim não perderam a lineagem é que tem um ponto muito importante também houve épocas na história do nosso povo que em alguns campos infelizmente épocas recentes o iodi virou um número não tinha mais nem nome é número um, dois, três zero, nove, três número que fosse seis números cinco números shem falou cada iodi é um número não cada iodi é número um pra mim cada iodi tem um nome cada iodi tem uma essência cada iodi tem uma função no mundo que ninguém mais vai fazer o que a gente pode fazer e nós temos irrus normalmente os chassidim são muito meticulosos no irrus na lineagem mas todo mundo tem que ser em algum aspecto porque nós somos filhos de Avram Yitzhak Yaakov Moshe Rabbeno Chazonish Rabia Kiva Eger gente gigante pessoas maravilhosas que a gente tem no nosso povo a gente tem que ter orgulho disso quando a gente tem no século 21 muitas coisas puxando a gente pra caminhos diferentes são muito atraentes e a gente precisa estar preparado pra essa jornada eu acho que tem uma solução que ela é tiro e queda ele é muito importante que todo mundo tenha com ela jovem menos jovem homem mulher bonito não bonito magro não magro não faz diferença é ser orgulhoso de ser um eu de porque a pessoa que é orgulhosa de alguma coisa ela é raçuda com aquilo pega um pessoa que torce pro time pode ser vai todo mundo traduz cada um vou falar todos os times fala um vai que me veio a cabeça primeiro vai corinthia só coloca a camisa do time ele beija o emblema aqui que está ele levanta a camisa beija o emblema é nós só dá gaviões o time que for pessoal quando a pessoa é tão orgulhosa ele quase que voa com isso e como se desenvolve um orgulho judaico em qualquer tipo de orgulho a gente está falando de orgulhos positivos aqui né especialmente orgulho judaico que foi a terceira salvação que a gente teve terceira liberdade que a gente teve no Egito meus queridos que era qual irros lineagem lembrar quem nós somos como que se desenvolve um orgulho primeiro o ponto eu acho que tem dois pontos para se desenvolver orgulho primeiro ponto é se esforçar por algo é isso mesmo escolhe uma mitzvah uma mitzvah se esforça um pouco por ela você vai gostar um pouco dela se esforcem muito por ela e nós vamos gostar muito dela qualquer uma cada um é diferente cada um gosta de alguma coisa específica por exemplo está chovendo não perde miniano hoje vai ter que pegar um táxi vou ter que gastar tanto pega e não reza sozinho em casa escolhe uma mitzvah nem que for uma vez por semana quando nós formos fazer algo com vontade a gente não consegue depois não gostar daquilo fui no shiur mesmo que não tenha sushi grátis vai vai porque olhem queridos se a gente pegar alguém que gera uma instituição judaica ele é voluntário lá ai de nós se a gente falar mal da instituição na frente dele mas por que pode ser que até a gente tenha razão porque a pessoa vai ficar ferida mas por que ele vai ficar ferido porque ele é devoto àquele lugar e quando a gente é devoto a gente ama o lugar assim também é com o judaísmo e assim é com tudo a gente quer ter o benefício da facilidade que é maravilhoso muitas vezes e por que não mas pra poder gostar de alguma coisa tem que se esforçar por aquilo inclusive o Zohar fala pra gente em relação a esforço por isso que quando alguém sobe no Sefer Torá a gente costuma fazer Mishiberach os faradimos kenazim Mishiberach por que? pra doar alguma coisa por que? porque diz o Zohar a Kadosh que não se compara a dimensão de uma mitzvah paga com uma mitzvah não paga então a pessoa subiu na Torá tem aproveito dessa mitzvah paga porque é incomparável fazer uma mitzvah balash for free do que pagando ela quer ser orgulhoso de algo se esforce por isso e tem mais um ponto que faz a gente ser orgulhoso de algo e eu acho que é indispensável que a gente tenha isso ler biografias de pessoas grandes do nosso povo que viram perto da gente óbvio que a gente pode ler a biografia de Moxhera Beno no Sefer Torá que é a maior biografia dele mas ler também pessoal inclusive acho que toca mais a gente pessoas que moram na nossa esquina moraram poucas gerações atrás ou poucos anos atrás na verdade uma das pessoas que me marcou muito eu lembro durante o tempo que eu estava na Eschivar era Moxher Feinstein um homem gigante faleceu pouco tempo atrás relativamente 1986 e morou nos últimos anos muitos anos de sua vida nos Estados Unidos mais precisamente em Nova York vou contar pra vocês dois episódios pequenos de quem foi esse homem olha quanto é gostoso uau que orgulho fazer parte de um povo que teve um homem como esse como líder dentre muitos outros uma vez Moxher Feinstein que era um dos grandes homens não da Eschivar dele não do bairro dele dos Estados Unidos inteiro com certeza e do mundo ele estava indo para um meeting muito importante uma reunião importante e de repente um senhor no caminho dele indo do escritório para o carro se aproxima um Yodi pedindo tzedakah Moxher Feinstein tinha algum trocado no bolso deu com carinho para a pessoa e essa pessoa se aproximou e começou a falar com o Rav Moxher Feinstein ele falou um minuto dois minutos quatro minutos cinco minutos dez minutos passado-se dez minutos o Rav Moxher Feinstein falou para ele olha querido desculpa eu preciso ir que eu tenho algo muito importante pediu tchau deu licença e continuou entrou no carro e foi as pessoas que estavam acompanhando o Rav Moxher Feinstein falaram para ele o senhor tem uma reunião a gente está em cima da hora e tem gente esperando o senhor podia ter dado para ele a tzedakah que o senhor deu beijo e tchau o que foram esses dez minutos desnecessários aqui o Rav Moxher Feinstein tem o seguinte dar dinheiro é tzedakah não é? dizeram as pessoas claro Rav mas e daí? olha falar com ele faz parte da mitzvah tzedakah porque eu acho que mais do que o dinheiro que eu vou dar para ele que não era tanto que é o que eu tenho no bolso ele depois ter falado comigo eu sei que eu sou uma pessoa nobre e renomada aqui apesar que o Rav Moxher Feinstein era muito humilde mas ele conhecia quem ele era falou ele vai sair daqui um senhor necessitado financeiramente vai voltar para casa e falar para as pessoas eu conversei dez minutos com o Rav Moxher Feinstein isso vai iluminar ele não sei por quanto tempo ele mereceu aqueles dez minutos porque é certeza que deu mais vida para ele do que o trocado que eu coloquei no bolso dele pessoal olha que sensibilidade de humor olha que gostoso fazer parte de um homem que um povo que tinha um homem como esse mais um episódio curto do mesmo grande homem Rav Moxher Feinstein tinham muitos mas para mim esse homem me impactou em muitos momentos quando eu morava nos Estados Unidos ele era Rosh Chivá de Tiferet Ruxalai e havia um senhor durante muitos anos que era Rav Moxher Feinstein era o Rosh Chivá desse Chivá chamado Sr. Louis Friedman era um homem muito bondoso com o Chivá não só doava recursos para o Chivá mas doava roupas e mantimentos para os alunos que tinham menos possibilidades econômicas então ele roupas e gravata e sabe os alunos se vestiam bem pessoas que não tinham condições muitos deles e ele não fez isso por um ano dois anos fez anos e anos e anos muitos anos ele fez isso uma vez Chivá decidiu agradecer ele, esse senhor veste tão bem os alunos eles sentem tão orgulhosos e respeitosos com uma roupa bonita Chivá quis agradecer fez um jantar no dining room da Chivá no refeitório da Chivá de repente uma das pessoas da Chivá o presidente alguém levantou para falar e agradeceu aquele doador que durante muitos anos vestiu e veste os alunos é muito gentil para aqueles alunos que precisam e na hora não sei porquê aquele homem que coordenava Chivá não Rav Moshe Feinstein é um outro homem disse olha agora nada melhor do que para agradecer o senhor Luiz Friedman que o que? que as pessoas todas que foram ajudadas levantem para que ele possa ver quantas pessoas ele ajudou naquele momento os alunos ficaram com uma vergonha a gente vai levantar na frente de todo mundo e essa é parte mais brilhante da história em poucos milésimos de segundo levanta Rav Moshe Feinstein em direção a esse senhor Luiz Friedman para dar a mão para ele e quando Rav Moshe Feinstein levanta o que acontece o gadolador o gigante os alunos levantam os rabinos levantam inclusive aquele senhor Luiz Friedman levanta e ninguém passou vergonha pessoal essa sensibilidade de um gadolador de um homem que sabia o tal mundo inteiro não de trás para frente de frente para trás quantas perguntas respostas de Alaká esse homem falou sobre tudo que a gente pode imaginar no livro dele Grot Moshe dentre outros livros é incrível quanto é uma honra fazer uma parte desse povo como a gente fica honroso duas formas se esforçar por uma mitzvah qualquer coisa o amor é diretamente proporcional ao esforço para tudo na vida mitzvah também segundo ponto procurem livros de rabarim tem português tem inglês da arte com livros maravilhosos de pessoas que mudam a nossa vida esse é o Mussar de hoje em dia meus queridos que fala com a nossa geração e por fim para terminar nesses poucos minutos a gente teve quatro linguagens de Geolá a primeira foi física a gente mencionou a segunda foi espiritual a terceira foi que o escravo normalmente perde aquele sentimento de fazer parte de uma corrente e o nosso povo não perdeu e o quarto a quarta salvação que nós liberdade que nós tivemos lá foi o seguinte depois de ser escravo de duzentos e dez anos a gente cansou a gente falou olha a gente nunca mais vai ser salvo podia ter passado pela nossa cabeça esse sentimento e alguns tiveram sim esse sentimento oitenta por cento do povo achou que não ia sair do Egito e oitenta por cento do povo ficou no Egito todos aqueles que saíram que chegaram no Harsinai eram vinte por cento do povo oitenta por cento do povo teve o que a gente chama em hebraico de Yeush give up eu desisto diz o Meshach a quarta vitamina que fez com que a gente olha como encaixa tudo perfeitamente meus queridos fez com que a gente saísse do Egito sem Yeush aqueles vinte por cento sem desistir com esperança com Hatikva qual que era que eles não mudaram o Lashonakodes deles a gente falou que teve quatro vitaminas uma delas é que eles não mudaram o dialeto porque eles acreditavam que aquele dialeto eles levavam para um lugar maior levou eles para o Harsinai no Harsinai a Torah foi dada em hebraico eles sabiam que tinham esperança de alguma coisa maior mais pra frente e no século vinte e um o que que isso tem a ver com Yeush com give up com desistir a verdade é que a gente já cansou muitas vezes pessoal às vezes cansa falam ah todo final de Shur Bimherá Biameno que Mashiach veia em breve cadê esse tal de Mashiach que não chega que vem a Geulá vem a salvação e cadê ela meus queridos Lashaná Baab Rushay Mabruyá o ano que vem em Jerusalém quantas festas quantos Pessach quantos Bar Mitzvot casamento a gente não termina com essa música e cadê esse ano que vem verdade pergunta difícil tanta coisa já passou nós passamos como um povo pessoa jurídica e nós cada um de nós pessoa física tem seu pé quantas coisas a gente escuta e cada um de nós tem as dificuldades dele e a gente sempre fala que a gente tem uma mitzvah uma obrigação de ansiar pela Geulá pela salvação mas cadê aonde a gente já brincou a Shem já brincou tanto de esconde esconde com a gente que a gente já procurou procurou até hoje não chegou é difícil mas eu fiquei pensando e com isso a gente termina meus queridos o fato que nós estamos aqui hoje é impossível cientificamente matematicamente qualquer outro ente socialmente geograficamente que nós estivéssemos aqui porque aonde nós brincarmos no mapa a monte colocarmos o dedo já teve algum massacre alguma perseguição de algum ou algum grupo de Eudê e se a gente fosse olhar dez séculos atrás ou vinte ou o que for pessoal quem diria que o povo judeu estaria aqui aonde em qualquer um dos seis continentes do mundo é algo absurdo isso é algo impossível é verdade naturalmente se tem possível that's impossible porém nós não somos um povo natural nós somos um povo acima da natureza e nós somos cabeçadura no bom sentido também certeza um passuco no Sefer Torá que está escrito Banim Lo Imun Ban a tradução livre e óbvia desse passuco poxa vida Hashem diz Banim vocês são meus filhos vocês não acreditaram em mim mais uma vez uma explicação maravilhosa que se refere a nossa geração que está no finzinho e quando é mais no fim é mais difícil Banim meus filhos Lo Imun Bam não acreditam cada um em si próprio porque se a gente acreditasse um pouquinho mais se a gente soubesse eu falo comigo mesmo o nosso valor quanto vale uma mitzvah no século 21 ela vale bilhões porque o teste é maior porque quanto mais no fim do túnel mais escuro fica e a gente fala luz no fim do túnel cadê a luz quando mais a gente entra no túnel a gente olha pra trás não tem luz e pra frente a gente ainda não vê a luz fazer qualquer mitzvah na nossa geração é algo estrondo a gente passa batido a gente fala é normal todo mundo reza todo mundo pelo que não é todo mundo e se fosse hoje o teste é tão difícil queridos Banim Lo Imun Bam achamos disso pra gente meus filhos não esquece de acreditar cada um no potencial gigante se autovalorizar por cada mitzvah não pode ter a gente faz o Shema Estreel todos os dias dia e noite e no nacional do povo o Shema Estreel Adonai Eloheno Adonai Echad nós colocamos as mãos a mão direita nos olhos e falamos Shema leigo não leigo homem e mulher leixo why por quê ah assim não é assim o Shohanaruch diz pra pessoa não se desconcentrar ele fecha o olho pra não se desconcentrar mas queridos por que a gente coloca a mão no olho e fecha os olhos tem outra explicação fora óbvio que é a explicação importante do Shohanaruch que a gente menciona agora pra pessoa não se desconcentrar por essa frase que é tão importante é o seguinte nós fechamos os olhos e a gente fala até em português isso olha eu acredito no meu médico de olhos fechados eu acredito no meu gestor financeiro cuidado hein de olhos fechados Leavdil quando nós fechamos os olhos no Shema Estreel a gente fala Hashem eu acredito em você de olhos fechados e só em você Hashem cada vez que a gente fecha os olhos no Shema Estreel meus queridos acompanhe com isso pra gente terminar a gente tá falando Hashem eu acredito em você de olhos fechados muitas histórias muitos episódios muitas coisas que a gente escuta sobre o nosso povo não dá pra entender ah eu escutei uma explicação please ninguém entende de verdade muitas coisas difíceis que aconteceram com o nosso povo no macro e com muitas famílias talvez com alguns de nós no micro pessoas tão boas porque acontece isso com ele ou com ela não dá pra entender mas tem sim uma explicação quando a gente fala o Shema Estreel e fala Hashem eu não entendo eu fecho os olhos porque pra mim poder acreditar em você é Hashem você é muito maior do que eu e por isso que você é Hashem eu sou ser humano se a gente entendesse tudo o que Hashem faz nós seríamos também Hashem então é difícil mas essa é a dimensão de Hashem e tudo tem um porquê mesmo que a gente não saiba a razão desse porquê agora fechar os olhos e falar Hashem é outro Shema Estreel é outro Hashem eu acredito em você de olhos fechados e a gente tem que lembrar que tudo tem uma razão dentro no mestre o plano de Hashem quando o Mashiach chega Lishanaba Lishanaba não amanhã não se espera o ano que vem é o ano que vem nessa data quer dizer amanhã já que a gente possa comemorar e a gente vai ver o Betamigdash meus queridos e no Betamigdash vai ter muitas paredes lá muitas pedras paredes são compostas de pedras de fileiras de pedrinhas de tijolos e um tijolo vai estar escrito esse é o menino que tal pessoa se esforçou para ir esse é o menino que aquela mulher se esforçou para se vestir um pouquinho melhor de contos em outro essa pedra aqui se refere ao esforço daquele jovem que foi lá e se esforçou para ajudar um outro amigo essa pedra o esforço daquela mulher que se esforçou para na casa manter a paz a gente vai ver um monte de pedras e cada pedra vai brilhar e a gente vai falar essa é minha mitzvah e esse vai falar aquela é minha mitzvah e quanto maior o esforço maior a pedra nós construímos o nosso Betamigdash quatro linguagens de salvação física espiritual irros estar ligado com a linhagem e por último don't give up e as quatro vitaminas cada uma correspondente a elas que o Betamigdash a gente possa de verdade falar mas não só falar que a gente possa viver durante o ano inteiro porque tem mais de cinquenta vezes mitzvot que a gente seja cada vez mais livre mais orgulhoso que agora sim quando Hashem construiu o Betamigdash na hora que ele achar correto que Bezat Hashem seja em breve a gente possa encontrar cada uma das nossas mitzvot lá menor ou maior pedras grandes ou pequenas mas o muro de dez metros precisa de pedras pequenas e grandes para compor os dez metros e a sua mitzvah estará lá brilhando para sempre boa noite Música Música Música